Música Fala galera! Beleza! Que eu te desejo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Só que não no meu canal Eu tô aqui pra agradecer esse avatar lindo, gostoso, maravilhoso, perfeito Parecendo eu, a minha foto tão linda que é E o Biel fez pra mim, galera Deixa muito o seu like Ficou muito bonito isso, velho Se inscreve aqui no canal do Biel Que tá quase chegando a 10 mil inscritos E o Biel, eu vou falar Eu sei que você não vai gostar, mas eu vou falar Coloca aí nos comentários Que o Diniz falou O Biel, o Diniz falou que você faz cartão de graça Pra mim, é verdade Ele vai ficar muito bolado, galera Mas é isso, vê os outros trabalhos aí dele Muito obrigado, mano Tá muito bonito Um beijo e um queijo É nóis Valeu, Biel Tamo junto e favorável Até o próximo desenho É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti